Kaique Brito apresenta leve melhora de acordo com os médicos. Depois de ser atropelado por um carro no Rio de Janeiro, o ator segue internado em um hospital particular da cidade. O funcionário Edivan Martins, que trabalha no quiosque onde aconteceu o acidente, afirmou que Bruno De Luca e Kaique Brito chegaram bem ao local e beberam vodka antes do ocorrido. A declaração foi dada em depoimento à polícia. Já Bruno De Luca, que acompanhava o ator no momento do atropelamento, declarou Estou traumatizado. Pior coisa que aconteceu na minha vida. Ainda estou muito assustado. O Kaique é meu melhor amigo. A gente estava escrevendo uma peça juntos. Estava ali se divertindo. Depois fui pagar a conta e aconteceu o que vocês viram.